A gente está falando sociedade, futebol, um evento que ocorre aqui na sexta-feira, mas antes de continuarmos falando desse assunto, vamos chamar a Mariana Baile, porque o assunto é literatura hoje. E a Mariana vai nos trazer duas obras que transportam clássicos da literatura mundial aos conhecidos personagens da Turma da Mônica. É, Mariana? Boa noite. Exatamente. Muito boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidados. Tudo bom? Boa noite a você que nos assiste. Os livros são A Ilha do Tesouro e Sonho de uma Noite de Verão. Mas não são exatamente os livros que você está imaginando. A Helena está mostrando agora aí as imagens. São duas obras que são adaptadas, ou seja, os personagens da Turma da Mônica acabam protagonizando essas duas obras que são clássicos da literatura mundial e os personagens já conhecidos de você aí de casa, dos gibis, a Mônica, a Cebolinha, o Cascão, todos esses personagens agora protagonizam essas duas obras da nossa literatura e de uma linguagem, de uma forma acessível, uma linguagem descontraída que acaba sendo acessível a todos os públicos, chama atenção aí de adultos, de crianças. Inclusive aí a gente pode mostrar eles são bem ilustrados. Eu estou mostrando aqui o do Shakespeare, o Sonho de uma Noite de Verão. São bem ilustrados, né, Helena? Essa mesma editora que publica esses livros que foram lançados agora esse ano já trouxe também outros contos da literatura mundial, não apenas esses que são romances, adaptou contos também para a Turma da Mônica e é uma forma de chamar a atenção de todos os públicos. Alguns críticos, eles contestam essa questão das adaptações de obras literárias, dizendo que os estudantes, principalmente jovens, não vão ter contato com as obras originais. Mas muitos professores de literatura dizem que não, na verdade é uma forma, uma porta de entrada às vezes para a gente chamar a atenção dos estudantes, chamar eles para novas leituras e uma coisa não vai impedir a outra. Ou seja, é possível a pessoa ter contato com uma adaptação e depois, a partir disso, se interessar e ler a obra original, ir atrás de outros títulos, outras obras, conhecer diferentes gêneros, traçar comparações aí, uma linguagem rica, vocabulário de uma obra, comparar com a outra. E às vezes é uma adaptação livre, então a gente pode comparar os enredos com outras histórias. Então fica aí essa sugestão, duas obras, Sonho de uma Noite de Verão e A Ilha do Tesouro adaptados aí para a Turma da Mônica, para os personagens que vocês aí de casa já conhecem dos gibis, né? Dado o recado, bem bonito aqui os livros, mas tu tens um outro recado que eu quero me integrar a ti, é esse recado. Pode começar aí. Com certeza, Helena. Um recado sobre a programação da TVE e a tua participação, Mariana. Exato. Hoje à noite, a partir das 10 horas, o programa TVE Repórter, eu fiz um programa especial sobre acessibilidade nos ambientes urbanos e a gente trouxe aí diversas pessoas com vários tipos de deficiência, mostrando na prática como está a acessibilidade nos nossos espaços urbanos, nas praças, parques, sinaleiras, por todos os ambientes das cidades, mostrando aí um pouquinho de problemas, dificuldades e também coisas que já estão acontecendo positivas, coisas boas que a gente tem na área da acessibilidade. Então, vamos assistir um pouquinho do que vai ser esse TVE Repórter? Quase 25% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Mas será que as cidades de hoje estão preparadas para dar condições de circulação, bem-estar e autonomia para essa parcela da população? Eu que tenho deficiência visual, cerca de 10% de visão, fui às ruas, junto com outras pessoas com deficiências, conferir esta realidade. Péssimo. Eu que trabalho todos os dias aqui nas calçadas, aqui da rua da Voluntários, é péssimo. Já caí várias vezes nos buracos já. A ramba deveria estar em frente à faixa de segurança, ou seja, em frente à outra ramba localizada do outro lado da rua. A gente tem que se deslocar pelo meio dos ônibus para conseguir chegar nessa rampa. Eu, particularmente, tenho medo de orelhão, porque é neles que eu bato muito. O poste do orelhão a gente sente, mas é como se fosse qualquer outro poste. A gente só vai saber que é um orelhão quando a gente bate o rosto. Depois, quando a peça em si começa, aí eu começo a narrar a história, tudo o que está acontecendo em cena. Almodóvar, a cena para o alto. Pablito sai e luzes azuis... Está aí, então, um pouquinho do que vai ser esse programa TVR Repórter, né, Helena? Bem interessante, muitos depoimentos. Imperdível hoje às 10 da noite, depois tem a representação na sexta-feira à noite, no domingo à tarde, mas imperdível hoje com a Mariana Baile de repórter, que é um orgulho para a gente, né? E toda a nossa equipe aqui da TVR, né? Isso, aliás, uma grande equipe. Ana Paula Brinkmann, a nossa produtora, o Danilo Pedraza, que me acompanhou em todas as reportagens, o Arsenio, o cinegrafista, toda a equipe aí, editores. Então, foi uma grande equipe, né, que se envolveu nesse trabalho bem importante. O Borges, que está suando até agora. O editor, o Borges, o Ancelio, muita gente envolvida. Então, vale a pena conferir. Andréia Martins também, todo mundo, Helena. Todo mundo, bem bacana. Nós aqui vamos estar curtindo. Com certeza. O teu primeiro TVR Repórter, que nunca se esquece. É verdade. E depois, olha, muito bacana mesmo. Hoje, 10 da noite, então, TVR Repórter. Porque trabalhei em equipe, é muito bom, né? Eu vejo vocês aí com a realização desse oitavo Fórum Unimédico e Debate Futebol e Sociedade. Doutora Alcides, em relação aos outros, né, desses temas todos que foram trazidos, que público, além dos médicos, naturalmente, mas que público que se espera e como é que é a participação do público no evento? Tá, só deixa eu dar um pitaco no fim do assunto dela. Esse negócio de trazer a literatura para as crianças é fantástico. E como eu já sou meio velhinho, não é novidade. O Monteiro Lobasto fazia isso com maestria. O Minotauro, toda a mitologia grega, não teve criança da minha geração que não perdeu, até se criou uma atração, ao contrário de espantar a freguesia. Mas o nosso público é, essencialmente, médicos, muitos médicos, que vêm de todo o Estado, do Brasil inteiro, esse é um evento hoje nacional. E também, naturalmente, o pessoal da universidade acaba, professores e muitos alunos, acabam também. Mas é muito diversificado, ali pelas inscrições, tu nota que vem engenheiro, vem arquiteto, vem advogado, não tem assim um público específico, justamente pela maneira plural que a gente trata. E tem esse momento de participação do público também? Existe algum momento? Só acompanha os debates? Tem momentos que se pergunta por escrito, e aí, como tem muita pergunta parecida, se faz uma pré-seleção e há uma interação perfeita. Esse ano, inclusive, ele vai ser transmitido, parte dele, pelo menos pela internet também. E, oportunamente, nós vamos passar o endereço, que é para não atrapalhar as inscrições. Nada, não, não. No momento, só o endereço dessas inscrições. E a gente não falou uma coisa, que é no Teatro do Bourbon Country, sexta-feira o dia inteiro, com entrada franca. Só que tem que fazer a inscrição pela internet. Sim. Melhor, né? Lógico que ninguém vai... A não ser que... Que já tenha lotado. Ninguém vai ser barrado. Se a gente chegar lá e tiver lugar, ele vai entrar. Tendo lugar, não tem problema. Mas é muito mais interessante, que ele garanta o seu lugar fazendo a inscrição antes. Está ali o site no ar ali, institutonimed.rs.org.br. E enfatiza também para nós de novo, assim, a gente está no segundo bloco do programa agora. Quem está acompanhando, além do antropólogo Roberto da Mata, que outras pessoas... Então, o grande jornalista esportivo Juca Kifuri, uma das referências brasileiras em jornalismo. Ex-jogadores como o Júnior, que é também um ótimo comentarista esportivo. O Gonçalves, que jogou no Internacional. O Emerson, que foi jogador da Seleção Brasileira, jogou no Grêmio. Políticos como Germano Rigotto. Marco Maia. Marco Maia. O Lazier Martins. O Lazier Martins. Jornalistas como Nando Gross, Luiz Carlos Reck. E, digamos assim, duas figuras importantes intelectuais, que são o antropólogo Roberto da Mata, o maior antropólogo brasileiro em atividade. Que, aliás, tem um livro muito interessante chamado O que faz o Brasil, o Brasil? E uma das coisas que faz o Brasil ser o Brasil é o esporte, é o papel que nós damos ao esporte. E o filósofo francês, o Gilles Lipovetsky, que é autor de uma série de livros que circulam muito no Brasil. A Era do Império do Efêmero, a Sociedade Pós-Moralista, Metamorfoses da Cultura Liberal. Um homem que tem pensado sobre temas do cotidiano. Um filósofo, mas que pensa temas do cotidiano. Por exemplo, a moda, o luxo. Um aspecto que é muito interessante num fórum como o da Unimed, ele trabalha muito a questão da saúde, a medicalização da vida na sociedade contemporânea, o individualismo no nosso mundo. É um homem que não é filósofo, assim, de ficar pensando coisas absolutamente abstratas. São os temas que realmente moldam a nossa vida no dia a dia. Certo. Então, eu quero, bom, primeiro eu quero agradecer aqui muito a presença de vocês. Não sei se tem algum recado, alguma coisa mais importante que a gente deixou que não falou. Olha, nós também queremos agradecer muito. É uma oportunidade de ouro para nós. E repetir, aberto ao público, no sentido de aberto como é o cooperativismo, sem nenhum tipo de restrição e, certamente, pelos nomes que a gente apresentou, todas as opiniões serão contempladas e todas as opiniões serão contrariadas, o que é muito bom. Que é ótimo. E é aquilo, não fique em casa com preguiça. Venha para o Burbon Calde e assiste esse evento que vai ser o grande evento de Porto Alegre nesse momento. E ele vai das oito da manhã, do oito e meia, às dezoito horas. Então, é... Sexta-feira o dia inteiro. O Burbon Jeremias é mais ou menos como ler uns quatro, cinco livros sem fazer força. Exatamente. E ali acompanhando toda a energia daquelas pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela sua audiência. Fica o Fórum na Sexta-feira e hoje às dez da noite o TVR Repórter com a Mariana Baierle. Então, uma boa noite e nós aqui amanhã às sete da noite de volta. Até lá. Tchau, tchau.